Então galera, eu sou Nilson Brito, criador do canal Afiliado no Destino E no vídeo de hoje galera, eu vou trazer pra vocês um site, uma plataforma que está pagando cestinho Então você, pra ganhar dinheiro, apenas você precisa ter cadastro no Facebook, no Twitter Ou no Facebook, no Instagram, no Kawai e no TikTok Então você tendo esses cadastros, você vai estar ganhando dinheiro Sem estar fazendo nada, porque a plataforma disponibiliza alguns robôs grátis e também extensões Então eu vou mostrar pra vocês o passo a passo, o que é que vocês tem que fazer pra poder estar ganhando dinheiro dentro dessa plataforma Ok? Então se não for inscrito no canal, se inscreve, ativa o sino e deixa aquele like, vai estar fortalecendo o vídeo Ok galera? Então o link está aí na descrição Então galera, o site é esse, ganhar no Instra Muitas pessoas já conhecem, outras não Então eu decidi gravar esse vídeo, porque a plataforma está pagando certinho Como eu falei, aqui você precisa ter cadastro no Facebook, no Instagram, no TikTok e no Kawai Só isso, pra poder estar ganhando dinheiro aqui dentro dessa plataforma Então eu vou mostrar pra vocês algumas funções aqui dentro da plataforma Então vamos supor que você tem suas contas, você vai clicar aqui em adicionar conta Eu não vou me aprofundar muito galera, porque aqui dentro da plataforma tem diversos tutoriais Ensinando passo a passo de como está ganhando dinheiro aqui dentro Então clicou em adicionar contas, vocês vão ser direcionados pra página Pra onde vocês tem que colocar as contas Pronto, está aqui Então você tem que, se você tiver cadastro nessas redes sociais aqui, aplicativo Você vai conseguir estar ganhando dinheiro Então são Instagram, TikTok, Kawai e Facebook Vamos supor que você tem uma conta do Instagram Você quer adicionar aqui dentro É só clicar aqui e vir aqui, próxima etapa Então aqui na página galera, tem um passo a passo que vai te ensinar Do começo ao fim, a estar cadastrando sua conta aqui dentro Ok? Como eu falei, eu não vou me aprofundar Porque o intuito aqui é só mostrar pra vocês a plataforma Que está pagando aí certinho, via Pix Ok? Então caiu aqui nessa página Você aqui vai colocar seu nome de usuário do Instagram Ok? Aqui o gênero E o estado Ok? Feito isso é só clicar aqui em próxima etapa E seguir aqui o passo a passo Nessa opção aqui, gerenciar contas Clicando aqui você vai gerenciar as contas que você vai ter cadastrado aqui dentro da plataforma Descendo aqui embaixo, histórico de extensões Aqui são os históricos de ações Vão mostrar as ações que a sua conta já fez Ok? Aqui como eu falei pra vocês, clicando aqui em dicas e tutoriais Aqui tem diversos vídeos ensinando pra vocês Como vocês vão estar ganhando dinheiro usando o robô Tanto faz com o computador Como pra o celular Aqui dentro ele disponibiliza alguns robôs para computador E para celular E algumas extensões para o navegador Google Chrome Então é só vocês virem aqui na aba Dicas e tutoriais Estatística de ações É mostrar a quantidade de ações Ok? Descendo aqui embaixo Vou mostrar pra vocês aqui embaixo Sistema automático Aqui galera, nessa opção É extensão e Instagram Aqui é uma extensão que você vai estar instalando no Google Chrome E lá vai mostrar o passo a passo de como fazer Automação GNI Aqui é um robô Pra o celular Dentro dessa página aqui também Vai ter um tutorial Ensinando a passo a passo De como você vai estar vinculando Usando esse robô no seu celular Aqui é outro robô para o celular Automação SCRBot Aqui é outro robô Pra você estar usando também no celular Lá também tem tutorial de como usar Automação Android Automação Android é outro robô Onde vocês vão estar baixando o APK Instalando no seu celular Automação no TikTok Aqui é onde É onde vocês vão estar Vendo as contas que você já tem Vinculado aqui Dentro da plataforma Ganhar no Insta E por aí vai galera No próximo vídeo Eu vou ensinar pra vocês A estar configurando esses robôs Então você já vai se inscrevendo no canal E deixando um like no vídeo Ok? Descendo aqui mais um pouquinho Aqui são as opções de solicitar saque De cadastrar Pix Então vou mostrar pra vocês Que a plataforma aqui Tá pagando certinho Ok? Eu vou aqui em Histórico de Saque Então não tem bicho de sete cabeças Galera Se você já tiver cadastro Nessas plataformas que eu falei É só vir aqui na opção Dentro do site De dicas e tutoriais Pra poder você estar configurando Seus robôs Ou usando suas extensões Lá Ensino passo a passo Então eu já fiz dois saques aqui Eu fiz um saque dia 13 Dos quatro E um dia 21 dos cinco Eu vou pausar aqui Vou dar um zoom aqui Pra você estar vendo melhor Então voltando aqui galera Eu dei um zoom aqui Pra você ver que a plataforma Tá pagando certinho Eu fiz um saque O primeiro saque meu Foi dia 13 dos quatro Como você está vendo aqui Foi meu primeiro saque Aqui dentro da plataforma Eu saquei É... 20 reais Como você está vendo aqui Efetivado Ok? O seu saque foi efetivado Em 20 dos quatro De 2002 Tá vendo? Tá pagando certinho O segundo saque Que eu fiz aqui dentro da plataforma Foi dia 21 dos cinco Galera Todos dois saques Via Pix Como você está vendo aqui 89 reais Então no total aqui Eu já ganhei É... 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 10 e nove reais Ok? Então como você está vendo aqui Efetivado dia 26 dos cinco Então eu decidi gravar esse vídeo Porque a plataforma galera Tá pagando Certinho Ok? Então... É... Como eu falei pra vocês Aí embaixo vai ter Aí embaixo vai ter O link Ao você se cadastrar Você já entra ganhando Um real Ok? E aqui galera Eu já ganhei esse mês Aqui 31 reais E 51 centavo Apenas usando Uma conta do Instagram Que eu tenho Vou mostrar pra vocês O robô tá até aberto aqui O robô é esse aqui galera Então ele já fez Aqui Ele já seguiu Já curtiu aqui 184 Já fez Já fez 184 ações Esse é o robô Para o computador Que ele disponibiliza Aí grátis Dentro da plataforma Então aqui Dentro desse robô Aqui Desse programa Você vai vincular Sua conta E vai tá Dando início aí Clicando em iniciar Se eu clicar aqui Vai parar Mas aqui Fica o nome iniciar Assim que Você conectar sua conta A ferramenta Vai começar A trabalhar Automaticamente Ok? Então galera É isso Espero Ter ajudado vocês Que tenha Em busca de uma renda extra Ok? Então se não for inscrito No canal Se inscreve Ativa o sino E deixa aquele like Para estar fortalecendo o vídeo No próximo vídeo Eu vou ensinar Passo a passo De estar configurando Os robôs Aqui dentro Dessa plataforma Ok? Então é isso Abraço Fica com Deus Tchau Tchau